Que alguém não entendia tão grande que ele ia amalar a terra Só quem ouviu essa profecia, levante a mão Só quem ouviu essa profecia, levante a mão Viu aí? Quando pedi que levanta a mão, você levanta a mão bem rápido Porque tem um demônio no inferno que a asa dela é quebrada Foi quebrada porque ele usa muitas pessoas Quando está a falar de Jesus, a pessoa faz assim Que o demônio quebrou a asa e quebrou as pessoas Mas o anjo Miguel levantou a espada E cortou o sacerdote Irmão, olha, ele vai ler aqui na verdade Segunda, se não sejam jovens, quatro, dezesseis leis Porque o mesmo Deus descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus E os que morrerão em Cristo, ressuscitarão primeiro Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras Olha igreja, tudo se cumpriu em cima da letra Vem uma coisa após a outra Você viu no evangelho de João Você viu no evangelho de Mar Você viu nas casas de Paulo E agora você viu na verdade nas venas de Paulo Ele vai vir com o alarido Porque na verdade vai vir um coral de anjos tocando Olha, entenda-me, os anjos vêm Fazendo festa Para encontrar os anjos terrestres Olha o que Deus tem para nós Jesus, quanto a que ele teve Ele sendo Deus Ele na verdade sendo o Criador Ele na verdade foi médico Foi na verdade um grande pai Foi um grande mestre Apacentou aquele povo E por recompensa, na verdade, me entregaram dele E ele na verdade, sem culpa nenhuma Tomou a minha posição de bandido Tomou a minha posição de pecador Tomou a minha posição de homem mau E ficou para ele E me deu, na verdade, honra de príncipe Ele pegou todas as minhas falhas Todos os meus pecados E ficou com ele E me purificou para eu não ser condenado Veja, irmão Ele ficou no lugar de todos os pecadores De todos os bandidos De toda a militriz E se não está no lugar de todos os pecadores E foi no lugar de todos os pecadores E vou colocar a minha posição de um